Luiz, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos a um pequeno estudo. Os seis dias da criação. Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja, e fez Deus, e Deus chamou, e chamou Deus, e viu Deus. Vemos nesses primeiros versículos de Gênesis, Bereshi, significa no princípio a declaração do ato do Criador, e no segundo olhamos para aquilo que estava sendo criado, antes de Deus dar-lhe forma e vida. O versículo 2 declara que a terra era sem forma e vazia, o autor nos declara um planeta em seu estado incompleto. Nos traz um relato dos atos criativos do próprio Deus, que eliminou o caos que envolvia a terra sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Aqui a presença do Espírito Santo no caos da terra. Pairava sobre a face das águas, andava e operava sobre a expansão dos mares. O versículo 3 nos mostra a criação de Deus quando Ele diz Haja Tudo feito pela palavra de Deus por sua boca. Uma palavra que pôs ordens no caos de inicial. Assim se diz. Primeiro dia. Gênesis 1, 3 Haja luz e houve luz. Deus fez aparecer luz cósmica pelo poder da sua palavra. Trouxe à existência as coisas não vistas. O mundo estava debaixo da escuridão total, mas o Criador fez surgir a luz, mesmo antes de aparecer o Sol. Versículo 4 E fez separação entre a luz e as trevas. Certamente poderia haver muita neblina e vapor, os quais envolvia a terra. Por isso existia escuridão. Quando surgiu a luz, as trevas foram apagadas com o surgimento da luz. Houve a claridade que se espalhou sobre a expansão das águas. E no versículo 5 A luz foi chamada de dia e as trevas em noite. Segundo dia. Gênesis 1, 6 E disse Deus Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e as águas. Assim Deus fez surgir o firmamento ou expansão, separação das águas atmosféricas das terrestres. Podemos entendermos que aquela cortina de neblina cobria toda a terra e impedia que a luz solar a descobrisse. Assim o planeta ficava em trevas impenetráveis. Uma massa grande atmosférica que se condensava com o vapor da terra. Assim Deus arquitetou a separação das águas debaixo da sua expansão que se evaporava para formar nuvens e águas potáveis. Terceiro dia. Gênesis 1, 9 E disse Deus Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça porção seca. E assim foi. Criação da terra, mar e plantas. Depois da separação das águas, o Criador ordenou que aparecesse a porção seca, a parte sólida do planeta Terra. Alguns geólogos acreditam que a porção seca era uma peça inteira, um só continente. Mas certamente ainda há provas sustentáveis. Mas o certo é que esta parte seca está hoje disposta em cinco continentes capacitados para produzir toda a vegetação e ervas variadas, dando sementes, árvores frutíferas, elementos vitais para a sobrevivência de seres vivos. Quarto dia. Gênesis 1, 14 Criação do Sol, Lua e Estrelas. E disse Deus Haja luminares na expansão. E agora tudo pronto para a sobrevivência animal. Água potável, comida e ciclo de estações. Assim começa a contagem de tempo. O Sol e a Lua agora não vão fazer a diferença. Com horas, dias e ano. Quinto dia. Gênesis 1, 20 E disse Deus Produzem as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus enviou as grandes baleias e toda a alma vivente conforme suas espécies e toda a ave de asas conforme a sua espécie dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, tempos, dias e anos. Certamente o quarto dia Deus organizava parte daquilo que criou. Organiza o sistema solar. Surgem o Sol e a Lua e os astros celestes. Chamado por Moisés de dois luminares. Surgiram para acabarem com o caos terrestres e contribuir para a produção e preservação da vida sobre a Terra. Toda a criação da vida maninha como a separação das águas doces e salgadas. Um grande enxame de seres vivos nas águas e sobre a Terra. E ordenou que fossem fecundos e se multiplicassem. Versículo 22. Houve tarde e manhã. Versículo 23. Sexto dia. Gênesis 1, 24. Criação da vida animal e a humana. Produz a Terra a alma vivente conforme a sua espécie. Gado, répteis, bestas e feras da Terra conforme a sua espécie. Neste dia, Deus criou três tipos distintos de seres. Gado, animais mansos. Répteis como serpentes e invertebrados. Feras, tipos leões, tigres e outros carnívoros. Cada qual conforme sua especial espécie. Tanto animal como vegetal. Fatos de acordo com seus gêneros e espécie. Com capacidade de reproduzirem por gerações. Assim se formou diferentes familiares de animais e plantas. Porém, o homem é a obra-prima de sua criação. Ele é a coroa da criação de Deus. Versículo 26. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Então, qual que é a imagem de Deus? Conforme a nossa semelhança, aquilo que se assemelha pareça igual, criou um ser distinto de todas as demais criaturas. Vem, sempre tem personalidade, vontade, sentimento e que fosse capaz de representar-o na Terra. por essa geração. Ele criou o homem a sua imagem e semelhança. Somos parecidos com o que Deus nos desejou. Assim, Deus abençoou este lugar. Aleluias!